O que eu não acredito? Ei, a foto do seu companheiro Tem de novidade a China Tem de ver para onde a China caminha Se de fato conseguirão um processo de transformação Que acompanha o social, o econômico, o cultural e o democrático Tem de olhar isso Porque esse é um grande desafio Não houve ainda, vamos dizer, uma experiência histórica Eita Brasil Estamos começando mais um vídeo para vocês Aqui nesse canal mais resenheiro do Nordeste do Brasil É o canal Mito na TV, menino Como é que tu passou esse final de semana? Me diz aí no comentário abaixo, menino Ei, tu quer coisa boa? Tu quer assistir um vídeo bom e resenheiro? Pois você está no lugar certo, menino Eita, como é que está o botijão de gás? O preço aí na tua cidade E a gasolina, menino Me diz aí, qual é o preço da gasolina? Aqui no Ceará a gasolina não passou de 100 reais Mas o bicho está pegando, meu filho E hoje tem, ó Eita, menino Hoje tem isso, menino Hoje tem isso aí, olha Aquele polvinho que faz isso, menino Estão tudo arrependido Então vamos dar um play agora aqui no canal Mito na TV Vamos assistir comigo Dá um play aí É, não tem picanha Não tem cerveja de graça E pra piorar Perdeu o Bolsa Família Tá vendo essa senhora aí? Ela que tá com o boné do MST Com o nome do Lula Na lateral? Pois é Essa senhora fez o L Ela faz parte Daquele um milhão e meio de famílias Que teve o benefício do Bolsa Família Suspenso Cortado Segundo O time, o grupo Que cuida do Bolsa Família Ela não se adequa O perfil dela não se adequa Ao novo Bolsa Família Faz o L Se prepare Aquele Qual a avaliação que você faz Desses três meses do governo Lula? Olha, Jander Eu vou lhe dizer uma coisa Eu estou decepcionado O Lula era pra ter hombridade De chegar lá e esquecer desse negócio de Moro Esquecer do Bolsonaro Esquecer dos políticos que estão apoiando O que apoiaram o Bolsonaro Ele era pra esquecer disso Era pra toda vez que ele se apresentar aqui No Brasil Apresentar em outro país Era pra ele estar falando nos projetos de governo No que ele tem pra fazer por nós brasileiros O miserável O miserável Toda vez Que vai dar uma entrevista Pra qualquer canal de televisão É com aquela sede de vingança É de botar o Moro na cadeia É de trazer o Bolsonaro lá dos Estados Unidos E prender Miserável Vê o que é que tu vai fazer agora O que é que tu tens pra fazer agora Não fala mais de mentira Daquele negócio de picanha Esquece disso Que o pessoal sabe que tudo foi mentira O governo federal de Lula lança o Bolsa Abóbora Veja se você tem direito a receber Uma abóbora gigante para mãe solteira chefe de família Uma abóbora cabutiá para adolescentes de 10 a 16 anos Que frequenta a escola sem faltas E 5 abobrinhas verdes Para cada criança de 0 a 10 anos E perderá o benefício Se o governo descobrir Que a criança não come abóbora E ganhará só as sementes Para plantar você mesmo Aqui ó Recife, Pernambuco, Nordeste Não aceita Lula Bolsonaro Bora bebê Vinha, 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 Bolsonaro Bora bebê Vinha, 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 Bolsonaro Ei menino, meu negro, meu cheiro, meu preto Tu gostou desse vídeo? Eu tenho certeza menino Que tu gostou Tenho certeza Tu gostou menino Eu sei que tu gostou Então se tu gostou Peço pra tu deixar o like aí no vídeo Deixa o like menino É que vai importantíssimo demais Tu comentar aí na descrição do vídeo E também menino Tu se inscrever no canal Mito na TV Eu vou deixar um trechinho aí do vídeo Do Bobô É do Bobô E só sai do vídeo Quando tu assistiu o Bobô, ok? Só vamos dar o play E fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um cheiro no oi Alô, alô Bolsonaro está ao vivo? Eu não acredito Que horas são aí em Orlando? Menos uma hora aqui Menos uma hora Então são 12h24 Bolsonaro, é o seguinte O que todo mundo está querendo saber Você vai voltar mesmo Parece que é quinta-feira Não é isso? É, a semana passada Antes desse problema aí do Que apareceu aí Desse plano aí Pra sequestrar e sequestrar O senador Eu já tinha comprado a passagem Para quarta-feira agora À noite Com previsão de pousar 7h15 da manhã Em Brasília Então por enquanto Tá certo 7h15 da manhã Você vai estar em Brasília Agora, quinta-feira Tchau